Olha que legal, hoje a gente está recebendo aqui o estojo ecologicamente correto e mandamos fazer coisa mais linda, vou mostrar para vocês. Aí Vizolux pensando sempre em vocês e na natureza, olha que legal, os estojos dos óculos agora são totalmente recicláveis, olha que bacana. Então vai ter aquela posição durinha para quem quiser e também tem essa posição aqui, olha que show, espetáculo. Ainda aqui ele vem com QR Code que vai para o Instagram da loja, é um espetáculo. Então aproveite pessoal, vem escolher o seu e aí vai ter essa variedade aqui de cores para você estar levando para a sua casa. E ainda ele serve para você pôr o seu óculos, pendura no câmbio do carro, também se tiver usando só o óculos e não quiser mais usar como estojo, pode pôr para pôr o celular, celular, pode pôr o celular carregando, então ficou bem legal. Isso aí, Vizolux fazendo o nosso papel de ecologia e reciclamento. Show! Vizolux Música Obrigado. Obrigado.